Oi Cloridinho, mais um comentário, bora ver? Por que você me namora o Felca? Mas quem é Felca? Felca é o namorado da Virgínia Me respeito que ele é casado De acordo com a internet, eu tô vendo aqui que Felca e Virgínia são totalmente ligados O que mais você sabe sobre ele? De acordo com o meu saroso, eles têm 5 filhos chamados Marias Meu Deus, eles têm 5 filhos chamados Marias Tá vendo em meu pai de família? Podemos ser amigos, apenas Felca, vi respondeu sua mensagem Agora vocês são amigos Ele quer mandar uma base da Virgínia como presente Ok, manda aí Nossa base, e tem ativos que eliminam tua perna Por que está? Acabou de passar, agora bora seu aé Eu acho que ficou bom Obrigado, Felca Mas for hours I love you, mix